Eu estou há praticamente um mês sem conseguir estudar absolutamente nada. Eu vinha de um ritmo intenso, interessante de estudo, de quatro meses estudando todo dia, acordando bem cedo, acordando cerca de 5, 6 da manhã para estudar, consegui estudar bem até 11h30, meio-dia, praticamente todos os dias, inclusive no final de semana, num ritmo insano de preparação para concursos de analista de tribunais e também de policial, judicial, cargos na área de segurança de tribunais. E eu estou há um mês sem estudar, simplesmente aquele ritmo que eu consegui manter por quatro meses acabou e eu não consegui voltar mais, não consegui voltar mais ao ritmo. Por diversos motivos e a razão desse vídeo aqui é justamente para compartilhar com vocês a experiência pessoal que com certeza pode estar acontecendo com você hoje, ou vai acontecer, ou já aconteceu com você aí que está do outro lado dessa telinha. Muito prazer, eu sou o professor Ari, o brabo da redação e além de redação, neste canal eu falo sobre motivação, sobre experiências reais de alguém que voltou a estudar para concurso público alguém que está vivendo tudo o que você está vivendo aí também, ou já viveu, compartilhar histórias reais, sem maquiagem, sem cenário perfeito, de uma forma simples, transparente, verdadeira, porque você merece conteúdos de verdade, não coisas que te fazem acreditar que concurso público é um parque de diversões, não é. Nós vamos passar por várias situações ruins, nós vamos passar por muitas provações e uma delas é o que eu estou passando hoje. Um mês sem conseguir estudar após quatro meses intensos de estudo. Galera, ali por... deixa eu ver, foi março de 2024, deste ano, né, eu decidi voltar a estudar para concurso público, ali em março, mais ou menos, quando saiu a edital do CNU para Auditor Fiscal do Trabalho. Eu comecei a estudar para aquele concurso após seis anos sem estudar para nada. Seis anos em que eu estava trabalhando no serviço público, dando aula, e não estudava para concurso público, fiz ali pós-graduações nesse período, continuava habituado a estudar, mas em outras frentes, e não estudando para concurso público. E aí eu voltei a estudar para a FT. Só que, assim, eu estava vivendo um momento na minha vida que não me permitia estudar, não me permitia dedicar o tempo que é necessário para passar no concurso público, não me permitia dedicar a energia para aquilo. Estou num relacionamento ainda, inclusive estou noivo agora, né, estamos noivos. Mas, naquele momento, eu percebi que eu precisava dedicar mais tempo ao meu relacionamento com a minha hoje noiva, a Mariana, a dedicar tempo ao meu cachorro, por mais que algumas pessoas não gostem, não concordem, é o meu cachorro, eu preciso dedicar tempo para ele, para o projeto de família também. Então, naquele momento, eu não consegui focar nos estudos. Eu realmente estava ali focado em outros projetos e protelei um pouco mais. Mais ou menos ali em junho, junho de 2024, eu decidi voltar com força total. E eu decidi escolher uma área para estudar de verdade. Eu não queria ficar chutando para todo lado e nem estudar para uma área que eu não tivesse condições de passar, tá? Pelo menos com quatro, seis meses de estudo. E aí eu comecei a estudar para um cargo de analista, inspetor de polícia. Começaram a sair notícias de que haveria vagas para inspetor de polícia no TRF1 e inspetor de polícia no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. E, a partir daquele momento, eu falei, eu vou focar aqui. Para quem não me conhece, para quem não viu a minha história, eu já fui aprovado, já fui policial judicial, que é o técnico judiciário. E eu queria agora passar para o inspetor, que é o analista. Hoje eu sou técnico do MPU, mas eu queria dar um salto, eu queria ocupar esse cargo, eu quero ocupar esse cargo. Então eu comecei a estudar ali em junho, antes do edital do TRF1, e acho que foi em julho que saiu o edital, julho, agosto, mais ou menos. Quando saiu o edital, eu já estava estudando, já estava revisando a matéria, já estava resolvendo questões, estava criando um ritmo de estudo. E levou um tempo, levou ali mais ou menos um mês, até eu conseguir criar um ritmo de estudos. Acordar, acostumar o meu cérebro, acostumar a minha mente àquela rotina, acostumar também as pessoas que estão ao meu redor. Você precisa ter pessoas ao seu lado que te ajudem também. Então até que a minha companheira entendesse a minha rotina, levou um tempo para me ajudar também. Ela me ajudou muito, tem me ajudado muito. Então eu comecei nesse ritmo devagar, intenso, foi ficando mais intenso. E até a prova do TRF1, que foi no dia 29 de setembro, estava voando, estava voando, voando de verdade. É tanto que o resultado não saiu ainda. Quem viu meus últimos vídeos está cansado de ver eu falando isso. O resultado não saiu ainda, deve sair amanhã, dia 30, só o resultado da prova objetiva. Mas amanhã eu já vou ter uma noção exata de como eu vou ficar no concurso. Esse concurso só classificava, só vai classificar os seis primeiros aprovados para esse cargo. Então quem ficar para além da sexta colocação na prova objetiva já está desclassificado, não terá nem a redação corrigida. Então só os seis primeiros colocados irão ter a redação corrigida. E o resultado da redação vai ser só em dezembro. Então amanhã, dia 30, é provável que saia o resultado da prova objetiva. Mas é provável que amanhã eu já tenha uma noção da minha posição. O que eu tenho hoje, claro, é o resultado do olho na vaga. É aquele ranking do olho na vaga que mostra lá a sua provável colocação. Tem mais de 60 pessoas escritas no ranking do TRF1 para inspetor. E eu estou em terceiro lá, sem a nota da redação. Pode ser que quando sai a nota da redação, lá para dezembro, eu pulo para segundo, por exemplo, ou até para primeiro. Considerando que há grande chance dos dois primeiros colocados terem ido mal na redação. É possível, isso acontece muito. As pessoas que estão na tua frente não fazem notas boas na redação. E eu me sinto uma pessoa proficiente em redação. Eu dou aula de redação. Então é provável que eu consiga tirar o 10 na redação. Eu gostei do tema, gostei da forma que eu escrevi. Então pode ser que eu salte ali duas posições e vá para primeiro. Então, depois dessa prova do TRF1, eu falei, cara, eu vou tirar uma semana para descansar. Só que essa semana já está durando demais. Já está com quase um mês que eu não consegui estudar. E aí depois do TRF, no dia 13 de outubro, teve a prova do TRF5. E eu fui fazer a prova em João Pessoa. E também fui fazer a prova naquela fase ali de descansar. Você estava indo sem expectativa nenhuma. Fui realmente fazer a prova. Lá a redação valia 62% dos pontos da prova inteira. Só a redação. Então eu falei, cara, se a redação vale tantos pontos assim, e é um conteúdo que eu domino, além também do conteúdo da prova objetiva, eu vou fazer. Então, eu estou com 83 pontos na prova objetiva, o que me coloca ali em sexto e sétimo lugar no ranking também do Olho na Vaga, na prova objetiva. E como a redação vale 62% dos pontos, essa lista vai mudar muito. Então eu sinto que é bem provável que eu fique também em primeiro ou segundo lugar para policial judicial técnico, agente de polícia judicial do TRF5 em João Pessoa. Então, se você está vendo esse vídeo e você concorreu para policial judicial de uma pessoa, sinceramente, com muita humildade mesmo, se eu ficar entre os primeiros, porque, gente, eu já fiquei em primeiro para policial judicial, 2016, 2018, então já tem histórico de aprovações nesse cargo. Então não é novidade para mim. Eu me sinto preparado para esse cargo. Eu voltei a estudar agora. Então se eu ficar ali em primeiro ou segundo, fica tranquilo, a minha vaga é sua, eu não vou assumir. Eu fiz realmente para me testar. E o tema da redação também não foi fácil, não foi um tema simples. Realmente exigiu que o candidato tivesse uma capacidade de escrita muito mais aguçada do que o normal. Então, novamente, me sinto preparado para ter feito uma boa redação, ter feito ali o 10 na redação e conseguir pular de sexto ao sétimo, com base nos rankings, para primeiro lugar. Quem acompanha os rankings do olho na vaga vai lembrar que, geralmente, os resultados são muito fidedignos. a expectativa de posição que o olho na vaga dá é muito real, apesar de que não há ali a soma da nota da redação. Mas, se você considerar que os aprovados na prova objetiva são aqueles que estão lá, geralmente o resultado é fidedigno. Então, ele me coloca lá em sexto lugar para técnico da Justiça Federal em João Pessoa, na área de segurança. Então, tudo isso, cara, me fez ficar mais ansioso do que o normal. Então, tipo, você fica naquela expectativa do resultado, você fica ansioso pelo resultado, querendo que saia logo, e você não consegue estudar. Não é fácil, cara. Voltar a estudar, depois de duas provas, e sabendo que você pode ficar entre os primeiros, como eu sinto que vou ficar entre os primeiros no TRF1, devo ficar entre os três primeiros no TRF5, devo ficar também em primeiro ou segundo lugar, pela minha percepção histórica de como são os concursos públicos. A maioria das pessoas não tira boas notas na redação. Quem se destaca é quem faz boas notas na redação, principalmente no caso do TRF5, que vale 62% dos pontos da prova. Então, eu penso que vou ficar entre... Isso gera uma ansiedade. Isso gera aquele sentimento de, cara, sai logo o resultado, porque eu não consegui estudar. E realmente não estou conseguindo estudar. E também, gente, fazer mudança, assumir o MPU, assumir o cargo no MPU. Aí tem mudança de cidade, noivado, sabe? Outras demandas. Cara, mudança de casa, tirar coisa, botar coisa. Então, tudo isso me fez realmente dar uma pausa. E a próxima prova que eu vou fazer agora, dia 1º de dezembro, do STJ, também, para inspetor de polícia. Então, eu já coloquei na minha cabeça. Não estou estudando agora, mas assim que eu... Na próxima semana, tá? Eu já deveria começar hoje. Mas eu realmente tenho algumas coisas para resolver. Se eu não resolver agora, talvez eu não consiga estudar na próxima semana. Eu preciso organizar a minha vida, organizar meu tempo, organizar meu ambiente, tudo para ficar show ali para começar. Não é o que eu recomendo para a maioria das pessoas, mas como eu já tenho experiência nisso, já vivi algumas vezes isso, eu sinto que organizando as coisas agora, quando eu começar a estudar para valer, eu vou pegar um mês de reta final ali, o mês de novembro inteiro, para dar o gás. Para tentar realmente dar o gás. Não é uma matéria nova para mim. Tudo que vai cair lá, eu já estudei de forma direta ou indireta, mas eu preciso dar o gás, porque a banca é diferente. Eu estou pegando três bancas diferentes. FGV no TRF1, IBFC no TRF5, e agora Sebrasp no TRF ou no STJ. Então, eu preciso realmente voltar a atenções específicas para a prova do STJ. Estou inscrito na prova do TSE, mas não vou fazer, não consigo, eu preciso realmente, depois da prova do STJ, descansar. Eu preciso do mês de dezembro para descansar, para a família. Enfim, vou ficar com os meus pais no final de ano, minha família inteira, eles vêm aqui para o Sul, e vamos ficar juntos. Mas, em suma, estou contando a minha história para te dizer, cara, você é um ser humano. Você tem suas necessidades. Momentos como esses vão aparecer na sua vida. Momentos de desânimo, momentos em que você vai estar esperando o resultado e não vai conseguir estudar de jeito nenhum. E está tudo bem, está tudo certo. Você sabe do seu ritmo, você sabe do seu tempo, descansa, velho. quatro meses de estudos intensos. Exigem um tempo de descanso, sim. Você tem outras demandas, você tem sua família, dê atenção para sua família. Não descuide da sua saúde mental. Concurso público não é uma maratona. Desculpa, errei. Não é uma corrida de 100 metros. Concurso não é uma corrida de 100 metros. Você tem que desesperadamente chegar na linha de chegada. Concurso é uma maratona. Você vai com o tempo, progressivamente, até chegar no final, você exige que você fique firme por muito tempo. E para ficar firme por muito tempo, você precisa de descanso. E esse um mês que eu estou sem estudar, não me fizeram me sentir culpado. Nossa, estou culpado, vou desistir. Não? Ok, eu entendi que eu precisava daquele tempo. Meu corpo pediu descanso. Meu corpo entendeu. Minha mente falou, olha, você precisa agora olhar para outras coisas. E está tudo certo. A matéria está consolidada. Eu fiz essas provas e vi que estou indo bem. Meu tempo de prova está legal. Minhas emoções, minha ansiedade na hora da prova está controlada, porque eu testei nas duas provas e deu certo. Estou indo bem. E para a prova de dezembro, tranquilo. Tem um mês ainda para estudar, revisar. Não vou estudar nada do zero. Talvez ali uma ou outra legislação, que é um regimento interno, alguma coisa que eu nunca vi. Mas o resto, 90% do conteúdo está estudado já. É hora de adaptação e de saúde mental, de buscar saúde mental. porque é uma prova importante. É a única prova que se eu passar realmente ali, eu assumo. Porque se o TRF1, se eu ficar aprovado no TRF1 e me chamar, eu não vou assumir. Não compensa para mim hoje sair do MPU para assumir um analista, por exemplo, de TRF1 lá em Porto Velho. Não estou falando que a cidade é ruim. Mas não compensa. É uma transição muito dolorida, muito dolorosa. E financeiramente não compensa. Não é pelo cargo em si. É por todo um contexto que eu estou vivendo hoje, que não é só mais meu. Se eu estivesse solteiro, enfim, sozinho, beleza, vamos para cima, vamos embora. Mas hoje tem outras circunstâncias. Tem outras condicionantes. Do mesmo modo, se o TRF1, o 5, se eu ficar lá em primeiro no TRF5 e me chamarem, não vou. Não abro mão de morar onde eu estou morando hoje, perto das pessoas aqui. No atual contexto, eu estive para morar lá em João Pessoa, que também é uma cidade maravilhosa. Agora, o STJ, sim, pelo perfil do cargo, por ser um órgão do Tribunal Superior, se eu conseguir ficar entre os primeiros lá, espero conseguir, vou dar o meu gás agora na reta final, e me chamarem, eu vou, eu vou assumir. Mas é o primeiro, preciso passar primeiro. E no STJ, a redação, a discursiva, vale 40 pontos, é muita coisa. Então, quem vai definir lá, quem vai ser aprovado ou não, vai ser a discursiva. Não tem jeito, vai ser a discursiva que vai definir. Inclusive, eu repito, gente, estou com o Black Friday aberto, não sei nem se o microfone está funcionando aqui, estou com o Black Friday aberto até o dia 5 de novembro, você pode adquirir os meus cursos com 50% de desconto, tá bom? Galera, então, clique na descrição, é só aproveitar e dizer, né, fique em paz, se você precisar de um mês para descansar, duas semanas, mas volta, volta, entenda o seu corpo, observe você mesmo, para você não pirar e não ter problemas que vão impedir você de continuar o projeto a médio e longo prazo, tá bom, gente? Forte abraço, espero que você tenha gostado desse compartilhamento de experiências reais. No fim das contas, é isso que importa, o concurseiro está precisando muito de ver pessoas de verdade falando coisas de verdade na internet. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, se você já passou por isso, comenta aqui também e dá o like, porque o like ajuda muito a mais pessoas terem acesso a um conteúdo de valor como esse, beleza? Forte abraço, tamo junto, concurseiro! Tchau!